O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente indicados pela municipalidade, pelo prefeito, e representantes de organizações sociais que são indicados para compor este conselho. É um conselho paritário que tem a função não só de fazer o processo de organização do Conselho Tutelar das Eleições, mas também outras demandas, como por exemplo aprovação de projetos que são financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de deliberação sobre algumas políticas específicas, por meio de resoluções, deliberações que vêm norteando a política. Então o CMDCA, dentro do processo das eleições do Conselho Tutelar, é quem organiza esse processo? Sim, sim, a competência é dele.